Fala galera, Guilherme Sanches na área, vamos nós para mais um Nerd Talk gameplay, adivinha o que que saiu hoje? Black Desert Online. A trilha sonora é fantástica, vocês não estão ouvindo, mas eu estou. É muito boa, Family Name. Família igual ao meu livro? Opa. Perfeito. Cara, trilha sonora é demais. Deixa eu deixar vocês ouvirem um pouquinho. É muito boa. O jogo saiu hoje mesmo. Vamos ver, Media, Kaya e Heidel. A única coisa que eu vi um pouquinho por aí, que eu não fui muito fã, é que o game ele é genderlock. O que significa o game ser um game genderlock? O game genderlock, ele diz o que, por exemplo, se eu for ser um warrior, eu obrigatoriamente tenho que ser um homem. Se eu for ser um ranger, eu obrigatoriamente preciso ser uma mulher. Uma witch, obrigatoriamente tem que ser uma mulher. Um gigante, obrigatoriamente tem que ser um gigante, mas um homem gigante. E uma valquíria não faria sentido ser um homem, porque valquírias na mitologia são sempre mulheres. Mas, já que ranger é mulher, eu vou de warrior. Cara, pra um game de celular, esse gráfico tá lindo. Lembrando a todo mundo que eu não jogo com o celular de última geração, eu jogo num Samsung Galaxy S6. Então, deve ter muito celular barato e fácil de adquirir por aí, com essa que roda o game. Vamos pegar alguns presets e modificar em cima do preset. Como é mais fácil. Esse aqui com cara de brabo. Ah, esse aqui com mais cara de brabo. Vamos com ele. Vamos. Change shape. Nossa, tem uma infinidade de cores de pele. Skin luster. Nossa. Não, obrigado. Ele não passou no azeite antes de sair na rua. Cara, olha isso. Que animal, velho. Eu posso simplesmente configurar ele de várias formas diferentes aqui. Nossa, cara. Isso é muito foda. Nose. Eu posso aproximar de diversas formas. Tá bom. Tá bom. Essa parece ele é grossona. Achei legal. Ok, vamos dar uma olhada nos cabelos. Não são muitos. Não são muitos. Meu amigo, você tem uma testa... Colossal. Opa. A gente precisa de um cabelo pra esconder essa tua testa. Então vai ficar esse aqui mesmo. Então vai ficar esse aqui mesmo. Tá bom. Tá bom. Eu preciso de mudar a cor dessa desgraça desse cabelo. Aí. Perfeito. Vamos ver quais roupas de guerreiro ele tem. Vamos ver quais roupas de guerreiro ele tem. E só pra distoar totalmente do meu livro vai ser o... Valend. Valend Lupinus. Bom, fizemos a criação de personagem. Levou alguns bons minutos. 7 pra ser mais exato. Se eu quisesse jogar agora eu não posso. O game só vai tá começando no dia 11 de dezembro. O que significa daqui a 33 fucking horas. Então vai faltar muito tempo ainda. Mas quem quiser saber como é que é a criação de personagem, ela já tá aqui disponível pra vocês. Vamos dar uma olhada como é que seria o ranger. Não adianta. Uma vez arqueiro. Sempre arqueiro. Mesmo que a gente tenha que mudar de sexo pra ser né. Tudo bem. Não é como se fosse fazer alguma grande diferença. Legal. Tem uns perfis mais interessantes aqui. Por que que parece que todo mundo passou azeite na cara? Olha isso. Não, obrigado meu amigo. Mesma coisa. Tu pode puxar o queixo e deixar mais pontudinho. Deixar o rosto mais redondo. Depende. Vai do teu gosto por personagem aí. Mesmas definições. Mesma coisa aqui. As grades e etc. Pra mexer no cabelo. Ah, o comprimento do cabelo. Eu podia ter alterado isso no meu. Nem vi. E a mesma coisa ali no masculino. Ah, eu não tinha visto isso no masculino. Que se eu. Clicasse em locais específicos. Eu podia diminuir especificamente esses lugares. Cliquei na cagada aqui. Caguei todas as coxas dela. Ah, então tu pode fazer um personagem menor. E gordão. Ou tipo mega alto e magrelo. Ou mega alto e gordão. Nossa, ficou bizarraço, mano. Pro pessoal que curte um fanservice, isso aqui vai ser maravilhoso, né? Clica aqui. Ó, esse é o limite caso vocês queiram saber. Nossa, parece aqueles personagens bizarro de Perfect World. Meu Deus. Sai daí. Ah, vamos ver as roupas. Tá, isso aqui não é uma roupa. Essa aqui é legalzinha. Interessante. Ah, essa aqui já é uma roupa de verdade. Sei lá. Esse aqui tá legal. Bom, então. Está criado aí o meu personagem. O Valend. Espero encontrar vocês dentro do game. Então, pessoal. Quem curtiu, dá like aí. Comenta nos comentários o teu nome e que servidor tu vai estar jogando. Eu tô aqui no... Location... Velha? Não me lembro que servidor eu criei. Pera aí. Eu criei no... Media. O meu personagem. O nome é Valend Lupinus. Da família Lupinus. Então, me procurem depois quando começarem o game. Pessoal. Comenta aí o teu nome e que servidor que tu estiver jogando. E... Compartilha esse vídeo. Até a próxima, pessoal. Fui.